Não, então tá, vamos dar um beijo de triplo, umas três. Abusa, moleque! Abusa! Olha ele, felizão, mané! Mal sabe ela, ela acha que ele tá se dando bem? Mal sabe ela que esse era o plano dele. O Paulo, né, a Lari, eu vi a relação deles, eu já me imaginava ali, então... Mais um, mais um então! Caralho, mais um plano de briar! De alguma forma entrar, velho, naquela relação. Cameraman, cameraman é filha da puta, hein, mano? Olha só, olha só! Ajeitou o cabelo... A Dani me beijou, eu tava com os olhos vendados, então, pô... Tô inocente, irmão, fala, tô inocente! Vai! Vai, que tô inocente! Eu falei, vai rolar quando tiver jogos. Aproveitou a oportunidade, ela é uma menina e me deu um beijo. O beijo da... Da Dani. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Valeu, galera, parabéns! Parabéns, a brincadeira aí, foi super divertida. Pô, parabéns! Olha a cara dela. Essa mina aqui, ela é o diabo, hein? Ela é o próprio Sinteko Gelado. Ela quer acabar com a vida deles! Olha só! Eu entendo que ela vai querer aproveitar o máximo que ela pode nessas brincadeiras. Não é fácil pra mim olhar, mas eu sei que é só uma brincadeira e tá tudo bem, o Vini é sincero. Cara, tipo assim, é muito foda, né? O jovem, ele tem essa necessidade de parecer desapegado, né? Ele tem essa necessidade de não mostrar fraquezas. Ah, e tá tudo bem, porra, deixa ele pegar a mulher. Só que, tipo assim, moleque, juro pro Deus, se ela tivesse uma faca, ela esfaqueava essa garota agora. Se ela não tivesse no programa, ela saia na porrada, puxava cabelo, arrancava o pescoço fora. Só que, tipo assim, ela tem que fazer essa pose do... Ah, tá tudo bem, porra, não sei o quê, ele é assim, ele é livre, o caralho é quatro, tá ligado? Porra, fala que, porra, tem problema? Porra, me incomodou, me incomodou. Só não voei no pescoço dela porque eu tava aqui no programa, tá ligado? Você é do time dos emocionados? Não, eu sou do time dos seres humanos, beleza? Sou do time dos seres humanos. Porque, tipo assim, eles ficam o dia inteiro se chamando de vida, o dia inteiro se pegando, o dia inteiro... De gracinha pra lá e pra cá. O olhar da mulher disse tudo, não adianta ela falar que tava tudo bem. Não tava tudo bem, não tava, pô. O olhar dela não é bem, pô. Mas assim, o programa, ele tem uma proposta quase que antinatural, mano. Que é de ser, tipo, você não pode se envolver emocionalmente com ninguém, você não pode se entregar pra ninguém. Entendeu? Porque senão tu vai se fuder, ficar fudido de cabeça, vai chorar, vai ficar... Tu é fraco! Você, é isso, é sobre defender o que você acredita. Porra! Oh my God! Beijinho, beijinho, tu está pronto, brindou. Ah! Não! Linda! Gostosa! Maravilhosa! Ah! Você é um ser humano, que coincidência, vamos nos lamber. Obrigada, tudo, vamos... Nossa, gente... Valeu, túnel! Ai! Eu tô sem palavras, tô sem chamas, tô sentindo. Gente, eu tô chocada. Que mulher! Apaixonei! Gata! Linda! Ah! Andorou, mandou ela. Ai, que delícia! Vai chegar com a fofoca. Obrigada, túnel! E, tipo assim, olha só. Tem pessoas que não se apegam mesmo, não tem o que fazer. Tem gente que é desapegadona. Mas não é o caso desses jovens aqui, tá? Esses jovens aqui, eles se apegam pra caral... Porra! Não é isso, pai? Chegou uma missão. E a minha vontade é desganar, mas eu tô me segurando. Aí, tá vendo? Ser humano é... Ser humano! Ser humano! Ser humano! Ser humano, porra! É ser humano! Beleza? É ser humano, porra! É isso aí, dá uma risada pra você não parecer tão psicopata assim. E aí, segue o jogo, porra! Muita informação, a gente pode conversar, a gente pode brindar, a gente pode beijar. E ela me deu uma informação muito importante sobre a votação. Ai! Olha, olha, olha o que ela vai fazer no meio de geral, cara. Ai! O motivo da votação do Elivelto foi por conta da briga com a Vicky, deu motivo de votação. E a votação do Bruno lá foi por conta da situação daqui da casa com o Vini. Teve a questão que talvez a Bettina... Ele é aqui no meio de geral! ...e o Arturo levou pra casa do comportamento da direita da Casa Solar. ...e o Arturo levou pra casa do que a gente vai fazer no meio de geral. . Obrigado.